Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Olá, pessoal! Vamos aprender a tocar o louvor Lindoés. A mão esquerda, nós vamos tocar com os acordes. O que são os acordes? O acorde é o conjunto de três notas tocadas simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo. Partindo das cifras, nós temos o acorde de Dó maior, formado pela primeira nota, que é o Dó, a terceira, que é o Mi, e a quinta, que é o Sol. O acorde de Fá maior, a primeira nota é o Fá, a terceira é o Lá, e a quinta nota é o Dó. Esta posição, quando a primeira nota leva o nome da cifra, Cé, Dó, e tocada como primeira nota, chama-se posição fundamental. Dó maior, Fá maior, Dó maior, Fá maior. Vocês estão observando que estão distantes os acordes, tem que dar um salto. Para isso, nós utilizamos as inversões. Dó maior na posição fundamental, eu posso inverter, começando com a terceira nota, a quinta e a primeira. Ou a quinta, a terceira e a primeira. Ou seja, um mesmo acorde, eu posso tocar de três maneiras. A partir disso, nós escolhemos qual é a maneira que fica mais próxima um acorde do outro. Ou seja, tocando na posição, iniciando pelo Sol, Dó, Mi, o Dó maior, ela vai ficar mais próxima da posição Fá maior, iniciando pelo Lá. Veja bem, começando pelo Sol, na posição de Dó maior, para ir para o F, eu somente desloco dois dedos. Sol, Dó, Mi, Lá, Dó, Fá. Sol, Dó, Mi, Lá, Dó, Fá. Para tocarmos o Louvor Lindoés, vamos utilizar quatro acordes. Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior. Alguns deles na posição fundamental e dois deles na inversão. Para isso, você pode treinar tocando quatro vezes cada acorde, porque a música possui quatro tempos. Vamos lá? Lá, Dó, Mi, Lá menor. Um, dois, três, quatro. Fá maior, Lá, Dó, Fá. Um, dois, três, quatro. Dó maior, Sol, Dó, Mi, um, dois, três, quatro. E Sol maior, Sol, Si, Mé, um, dois, três, quatro. Vamos lá na sequência. Para tocarmos a mão direita, você pode escolher qualquer uma das três notas e tocar na mão direita. O A é a letra Lá. Então, vamos tocar o Lá. F de Fá. C de Dó. G de Sol. Poderíamos também escolher a próxima nota do acorde de Lá, o Dó. Aqui tem a mesma nota, permanecemos na mesma. Podemos escolher aqui o Mi. E aqui o Sol. Ou seja, na mão direita, vamos tocar somente uma nota, escolhendo uma das três que fazem parte do acorde. Vamos treinar agora com as duas mãos. Lembrando que na mão direita, eu vou tocar com uma nota do acorde e a mão esquerda com as três notas do acorde. Posso mudar a nota. Nós podemos fazer a seguinte batida, ou seja, o seguinte ritmo para tocarmos essa música. A música tem quatro tempos. Então, nós vamos tocar o acorde no primeiro, no segundo, segura o terceiro e o quarto tempo. Vai ficar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A, M, A, M. F, F, F. C, 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 G, 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 G. Então, agora nós vamos tocar o louvor utilizando esse ritmo que acabamos de aprender. E também colocando uma nota na mão direita. E também colocando uma nota do acorde. A segunda parte possui os mesmos acordes. Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior. Nós podemos executar da mesma maneira que a primeira, tocando o ritmo na primeira, no segundo tempo, o terceiro não e no quarto. Ou então, batermos o acorde, ou seja, tocarmos em todos os tempos. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. E aí, eu vou te dar uma nota do trono. E aí, eu vou te dar uma nota do trono. E aí, eu vou te dar uma nota do trono. E aí, eu vou te dar uma nota do trono.